Oi, oi, tamo aqui agora pra poder falar do desfile dela, da União da Ilha do Governador, aguardadíssima, e meu filho, não sei se pra você foi o destaque, mas o destaque pra mim desse desfile foi esse sambasso, que foi um acontecimento aqui nessa avenida. Um sambão, todo mundo cantando, tanto na escola quanto fora da escola. Dava pra escutar lá de cima, gente, a gente escutava os componentes aqui de baixo, mostra ali a sala de impressa, a sala de impressa é ali, ó, ali em cima, e a gente aqui, as pessoas passando aqui embaixo, a gente conseguiu escutar de lá, de tão alto que eles estavam cantando. A gente vai subir no Carvalhão agora pra fazer o próximo. É isso, é o que eu começo falando? Começamos por onde, Guilherme? Dê as coordenadas que eu falo. Vamos começar então falando do rendimento desse samba junto com o Nego, que mais uma vez, meu filho, botou os novinhos, tudo no chinelo aqui, pelo amor de Deus. E tem uma coisa que eu acho fantástica no Nego, é que assim, a gente tem outros cantores que tem essa tendência de pula, leva, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Nego não, meu amor, o Nego ali o tempo todo aqui e arrasando, só comendo pela beiradinha. E é muito legal que assim, foi um acontecimento também na Porra da Pedra, que pra mim foi a mesma coisa do ano passado, que ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, quando vê, parece que ele te abraça, né? Ele fala, ah, você é meu componente. E aí a bateria de Mestre Marcelo, né, que também é uma das melhores baterias aqui do grupo especial, que eu acho que serviu muito bem pro samba, né? Muito, muito maravilhosa. Uma bateria fantástica, com milhões de paradinhas. Teve a paradinha do Alta Bach, teve uma paradinha que eles fizeram no tamborim em um determinado momento, que na hora do refrão é aí, né, a voz do... E aí na hora que voltou, voltou no tamborim, primeiro assim, foi um negócio fantástico, uma bateria muito boa. E um detalhe, é um samba que ele não tá pra frente, ele tá super cadenciado e tá super gostosa, porque essa bateria da ilha, ela sempre toca um pouco mais pra frente, mas não, ela ó... Agora, vamos falar sobre, né, esse enredo junto com as fantasias e as alegorias, porque eu vou te falar, eu avisei, gente, Caio Rodrigues sabe fazer as coisas, né? Passou aqui pra mim super direitinho, né? A gente via que às vezes tinha ali uma coisa um pouco mais simples, em alguns momentos, poucos na realidade, mas que tinham soluções muito boas. Cara, só teve uma fantasia que eu achei ruim, assim, vou usar esse termo, que foram as fantasias que vinham ali logo atrás do casal, que era uma abertura, assim, fantástica, um casal fantástico. Quando eu olhei, eu falei, morre, mas tá simples demais, podia ter feito um negócio mais de impacto. Foi a única que me chamou a atenção negativamente, mas de resto também, soluções muito boas. Abre alas lindíssimo. Lindíssimo, mas assim, gente, o que era a fantasia da Baiano? Maravilhosa, com ali vários tecidos, várias estamparias, elas traziam uma bonequinha na mão, fantástica, as alegorias também. É isso, avisei, avisei, avisei. Olha só, vamos falar então, agora, sobre esses quesitos ali da frente da escola, né? Começando pela comissão de frente, que foi coreografada há mais um ano pelo Márcio Moura. Mas qual comissão de frente? A que dançava ou a que vinha? A que tinha outra escola na frente da escola e uma outra escola do lado da escola. Qual que você quer que fale primeiro? Vamos falar a que vale ponto, tá? A que vale ponto. A união da... Gente, a união da ilha, ano que vem, se não tiver a componente, pega o povo que tinha camisa de diretoria, conselho de liberdade, todo meio, e bota pra desfilar. Porque era uma outra escola desfilando, inclusive atrapalhando os jornalistas que estavam ali, que tinha pessoal ali do meu lado, da Band, Jornal Globo, um monte de jornalista ali, e a pessoa ali ia junto com a escola e queria levar todo mundo junto. Eu, hein? Bora ficar em casa? Bora assistir da transmissão da Band? Isso aí, eu depois venho ver o nosso vídeo. Mas não fica aqui atrapalhando, não. Mas vamos falar da comissão que vale ponto. Eu arrisco dizer que talvez seja um dos melhores trabalhos do Márcio Moura. Uma comissão, assim, muito bem ensaiada, muito bem feita, e com os dois personagens, a Amor e o Doun, fofíssimos. E aí, no final, vem Nilce Fran, meu amor. De Iemanjá, querida. E ó... Vão, vão, vão. Pega a vovó, pega a vovó. Agora, vamos falar então do casal... Não, eu preciso destacar uma coisa. Tem uma hora que eles fazem um teatro de bonequinho, os componentes ali param pra olhar pro tripé e aí surge cada orixá como se fosse um teatro de boneco. É muito bonito aquilo. E agora sim, né? A casal, a Amanda Pobletti e o Thiaguinho Mendonça, mais um ano dançando junto na ilha. Como é que eles foram lá no Jurado? Maravilhosos, né, gente? Mas não tem nem o que dizer. O Thiago, assim... Parece que ele falou assim, hoje eu vou deixar a Amanda brilhar. Porque ele o tempo todo parava pra reverenciar ela e parava pra deixar ela... É, foi lindo, assim. Foi um casal que sofreu algumas críticas ali depois do ensaio técnico, umas críticas altamente infundadas. Porque, assim, tudo que eles fizeram estavam dentro do... De passo ali, estavam dentro do enredo, estavam dentro do que tava sendo cantado. Maravilhosa, gente. A hora que ele para no bate-tambo... Não sei a letra do samba, mas eu sei que tem isso. Bate o tambo, bate o tambo, prerê, sacode o canjerê, é festa no terreiro. E aí ele ajoelha... Tem brincadeira, bolo e guaraná, no toque do alujá, é samba um ano inteiro. E aí ele ajoelhou e foi batendo e deixou a Amanda simplesmente arrasar. Lindíssimo, lindíssimo, gente. Maravilhosos, maravilhosos. Não tem nem o que dizer. Bom, quero agora saber de vocês, hein? Bota aqui nos comentários o que vocês acharam do desfile da União da Ilha. Quero também que, se você não é inscrito aqui no canal, você se inscreva, ativa a notificação que tá tendo vídeo direto por aqui. O que mais? Gente, tem que comentar também. Comenta, 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 comenta e espalha pra geral, correto? É, curte o vídeo e compartilha. Joga nos grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim, onde tiver gente que gosta de carnaval, joga lá pro povo saber como é que foi esse desfile da União da Ilha e vir aqui comentar também, tá bom? Mais carnaval, compartilhe o ano inteiro.